o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui hoje no call of duty warzone 2.0 para mostrar nossas habilidades de noob é minha primeira partida no dia tá rapaz não venha criar expectativa com a minha pessoa porque eu sou no mesmo deixe seu like se inscreve no canal enquanto vão procurando a partida aqui e lembrando que todo dia tem um vídeozinho de call of duty no canal em o 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 e rapaziada preparado para ganhar a partida está ligado que eu sou o próprio aqueça enquanto puder o inimigo descendo na área de olho no céu o soldado inimigo chegando a preparação já acabou agora você se mobiliza para a zona de combate se prepara para o topo cinco segundos não morra e mantenha seu time na luta atualizando se atualizando se atualiza são perdão para o soldado e aí rapaziada estão me ouvindo aí eu tô pronto o o o m Descendo na A.O. Filho da puta. Filho da puta, velho. Calma, coração. Calma, coração. Calma. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Você tá perdendo seu reino. Tem uma pistola aqui. Não tem aqui, mano. Sua equipe entrou na zona segura. Estou andando mina. Acontece, acontece. Tranquilo, rapaz. Da puta. Pô, cara. Você me assusta não, velho. Maluco. Eu vou te salvar, amigo. Você tá jogando sozinho, né? Se for... Eu vou me multar aqui. Não é que eu saí de perto, mano. Eu caí, não. Eu caí mesmo perto de vocês. Calma, cara. Cai junto com nós aqui. Eu tô me mobilizando. Eu tô me mobilizando. Muito bem. Inimigo abatido. Pega as fraquetas desses palhaços. Esses fracas aqui, mano. Vamos pegar não, essas fraquetinhas. Vand, inimigo na área. Usa, usa a colete. Não tem munição, velho. Ai, 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 ai. Tem reforços chegando na área. Se ajeita pra gente comemorar depois. Não tem munição, velho. Ai, 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 ai. Tô sem arma. Tô sem arma ainda. Tô acolando a porra de uma arma ainda. Caraca, pega uma armadura só aí, meu parceiro. Soldado inimigo chegando. Inimigo descendo, inimigo descendo. Mete mão na cara dele, cara. Deixa ele parar a perda pra nós, não. Aí, aí. Carrobei um. Carrobei um. Boa. Tempo de remobilização acelerado. Cadê o... Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Ai caralho, ai caralho. Tomei tiro, rapaz. Tomei tiro, maluco. Tomei tiro. Cuidado. Tá cheio de cara. Tá cheio de cara. Cara, tô do canto. Casa Camila. Tem que ficar aí dentro, mano. É, vamos pra cima, cara. Sua equipe tá dentro da zona segura. Armando mina. Essa paraqueta aqui é o quê que a gente tem que pegar? Tá por aqui, ó. Tem reforços chegando na área. Tem cara aí, ó. Cara no praia da preta aí. Inimigo descendo na A.O. Tô subindo. Aqui em cima aqui, ó. Preciso de plaqueta. Tô sem nenhuma. Posição. Tem gente aqui com nós. Escada. Aqui. Na porta, na porta. Subiu a escada. Subiu a escada. Vai pra onde? Pra essa escada aí. Eles me acertaram. Fez voo? Aí, Leon. Boa, rapaziada. Pega a praqueta desse palhaço aí que ele quase um patricião. Eu tô sem nenhuma, boy. Eu tô sem nenhuma, hein? Também tô sem nenhuma. Tem, tem, tem. Preciso de grana. e essa paraqueta que a gente tem que achar mano que tá aqui preciso de médio calibre eu tô vendo eu não conheço não pô não sei nem o diabo não tô novo tem gente aqui caralho ah é você nossa que susto rapaz o cara aqui deve ser ele que voltou o cara aqui tô escutando e aí'll ver um embaixo embaixo o marca aí a lua não jogou a granada esse é o e aí eu bota a cara no sopa tu vê se é homem bota Tá na escada em, tá os dois, tem dois Tá aqui dentro ó Peguei um Tem o outro Correu, correu pro lado de fora Alguém tem pacote munição aí, tem? Mano, tá suprimentos aqui Eu não sei Tá aqui ele Tá do lado de fora, tá do lado de fora Como é que pega essa flaca? Vante inimigo no ar Vante inimigo ativo Como é que pega essas flacinhas? Não é essa vermelha? Inimigo descendo na área De olho no céu Ó Cadê vocês? Cadê vocês? Tá embaixo, tá em cima vocês Em cima, em cima Tá subindo, tá subindo A liquidação acabou Ajustando os limpos Corre, corre, corre a zona Um gás, um gás, um gás Um gás, um gás Atrás, nas costas, nas costas Nas costas Em cima Boa Calma, levanta aqui que eu vou Dá tempo não, dá? Não dá não Não dá não, dá não, dá não Pode ir Tô desistindo Matei dois e morri Caralho, maluco Caralho 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 Vem da criatura! Preciso me curar! Pô de pé! Bora lá! Cuidado! Dá pra voltar? Dá! Vem salvar, mano! Vem salvar! Dá não! Eu caí, eu caí! Caralho! Ele pegou todos os meus treinos! Cadê o 2, mano? O 2! Pô de pé! Vai-se embora, mano! Meu Deus do céu! Vai-se embora! Tá nem aí! O cara tava com uma arma foda, hein! Sem recuo! Tava! 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 Eu não tenho porra de arma nenhuma ainda! Tava! 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 Jog-ste o 2! eu vou te mandar solicitação, enviar solicitação de amizade, volta para o lobby, aceita, aí eu... Então não venha criar expectativa com a minha pessoa, porque eu sou noob mesmo, deixa o seu like, se inscreve no canal, e lembrando que...